Tu vai fazer o Enem esse ano, né? Tu já sabe pra que vai botar? Sim, mulher, vou fazer sim. Esse ano eu tava pensando em colocar pra física. E tu, já sabe pra que tu vai colocar? Menino, pior que eu nem sei, eu tava em dúvida entre medicina e educação física. E pra piorar, nem vai ter amostra de profissão esse ano, né? Ixi, eu tô ligado, ó. Ei, mas quem disse que não vai ter amostra de profissão? Eu fiquei sabendo aí do grupo de estudantes aí, que tá fazendo amostra de profissão, organizando amostra de profissão, pra quem ainda tem dúvida no curso, tá ligado? Acho que como é o nome deles, mano? Difícil. É, MSE. Movimento Solidar Estudantil. Menino, arrasou! E como é que eu fico a parte da situação, das informações? Ah, mulher, pra acompanhar é muito simples. É só tu dar uma ligada no Insta deles lá, que eles tão colocando tudo. Desde a data, o curso e a hora. É só tu ficar ligada, que eles vão colocar tudo lá. Isso, tu é doido, eu vou figar agora. Valeu, valeu. Vai lá, mulher, vai lá. Te curta lá. Saúde de Caicô daí, né? Sem bem, sem zen, tô em dúvida no meu curso pro Enem. Entre licenciado ou bacharelado. Na live MSA você descobre o resultado. Opção de curso tenho 10, se duvidar tenho mais 10. Com o MS Estudantil decidi tudo sem strass. Tô bem, tô zen, decidi qual curso quero pro Enem. Essa série de ensai gekommen com o DSWM ganhar. Tô bem, tô lá. Tô bem, tô lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, boa tarde. Vamos para o nosso terceiro curso de hoje. Vamos começar com Poliane, letras, português. Ela vai falar um pouquinho do curso dela. Então, se preparem, que ela tem muitas coisas interessantes para falar. E sintam-se à vontade para perguntar. Já vão compartilhando a live, certo? Vão se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Vão lá no nosso Instagram, conferir as novidades que a gente sempre está postando lá. E é isso, Poliane. Passa a palavra para você e seja bem-vinda. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse curso, que é a minha paixão, que é letras, mais especificamente, letras português. E parabenizar toda a organização, a equipe que está aí por trás desse evento. Muito, 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 muito bom. Parabéns. É realmente uma grande oportunidade que eles estão oferecendo a todos vocês. E é muito bom ver alunos fazendo essa mobilização e tendo, assim, essa organização fantástica. Já disse para eles, né? Esse é um evento que tem que ser fixo. Todo ano tem que acontecer. E eu quero participar quantas vezes eu puder. Então, meu nome é Poliane, como eles apresentaram. Mas vocês podem também me chamar de Poli, tá bom? Fiquem à vontade, como vocês preferirem. Eu sou professora de língua portuguesa, produção textual, literatura. Também trabalho com ensino superior, ensino fundamental, ensino médio, enfim. Tenho experiência em várias áreas de ensino. Também vou falar um pouquinho sobre essas possibilidades da área profissional, enfim. Então, hoje eu vou estar aqui com vocês para falar, né, sobre o curso de letras língua portuguesa, tá? Eu sou formada já, já sou graduada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A minha graduação, ela é em letras com habilitação em língua portuguesa e suas respectivas literaturas. E é um curso de licenciatura. Vocês vão ver que isso pode variar de acordo com a universidade, né, mas de forma geral, os cursos, eles seguem uma mesma grade, o mesmo padrão em sua formulação. E depois que eu terminei a minha graduação, né, eu ingressei no mestrado. Então, atualmente eu estou concluindo o mestrado em ensino. E a minha linha de pesquisa é ensino de línguas e artes, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês do que é que se trata esse curso, o que é que a gente vê no curso de língua portuguesa, quais são as perspectivas acadêmicas, profissionais, enfim. Depois que a gente terminar essa primeira parte da apresentação, aí eu abro para vocês perguntarem e tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? Preparei slides bem dinâmicos e espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos começar, né? Primeiro de tudo, por que eu escolhi esse curso? Bom, por que letras língua portuguesa? Hoje em dia, eu sou, assim, uma idosa de 24 anos, né? Mas um dia eu já fui jovem, já estive no ensino médio, já estive na angústia que vocês estão passando de ter que escolher um curso. E aí eu estava lá no final do meu terceiro ano e pensando, né, que curso eu vou colocar lá para eu me inscrever. Na época que eu fiz, a gente tinha duas possibilidades. O PSV, que era o vestibular vocacionado, e o ENEM. Então, eu tentei os dois. Só que aí eu ficava, né, qual curso eu vou colocar? A minha família queria muito que eu fizesse direito. As pessoas que estudavam comigo iam fazer direito, medicina, engenharia. Mas eu não sentia que era aquilo que eu queria para mim. Então, em determinado momento, eu pensei, né, o que é que eu gosto? O que é que eu realmente gosto? Então, eu percebi que eu me identificava com duas coisas. Com ler, eu sempre gostei muito de ler livros, em geral, de vários estilos. E também com escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Seja redação, seja artigo de opinião, seja até textos mais literários, né? Eu sempre me identifiquei bastante. Então, eu disse, eu vou tentar letras. Nunca sonhei em ser professora, nunca sonhei em fazer essa faculdade. Mas foi uma identificação, assim, à primeira vista. Assim que eu ingressei no curso, nas primeiras aulas, eu tive convicção, tive certeza de que era aquilo que eu queria para a minha vida. E até hoje, estou nesse curso. Então, a minha motivação partiu principalmente dessas questões que eu gostava. Eu ignorei todas as questões que as pessoas colocavam sobre Ah, é uma coisa que não dá dinheiro, não dá status, não dá não sei o quê. E realmente foi um tiro no escuro, né? Poderia gostar e poderia me arrepender e ter que começar de novo. Para mim, deu muito certo. E, de fato, eu recomendo demais esse curso a todas as pessoas que se interessem pelos assuntos que eu vou mostrar aqui, que o curso em doma, tá bom? E aí, aqui, só para a gente descontrair, né? Achei esses dois memes muito engraçados. Será que vocês estão conseguindo ver? Quem está pelo celular, deixa eu aumentar aqui, ó. Vou prestar letras porque gosto de ler, né? Única, exclusiva, leitura de Percy Jackson, prisioneira de Azkaban, tributo da capital. Aquela coisa, né? E vou muito bem em redação e vou cursar letras. Escritora, Ana Casluznes, filha de Sossi, Dora Aventureira, discípula de Banho, Pascolete, né? Aquela coisa. São alguns autores também que a gente estuda no curso. Enfim, só para a gente descontrair mesmo. Inclusive, o pessoal estava até conversando com os meninos da organização antes da gente começar. Eu disse, eu botei muitos memes aqui e a gente estuda muitos memes, tá? No curso de letras. E os professores de português também já devem estar usando muito em suas aulas, né? Então, vamos lá. Renali, obrigada. Estudando a perfeita. Obrigada. Você que é. E aí, gente, para vocês verem aqui um pouquinho, a gente se conhecer melhor, né? O início de um sonho. Aqui foi bem no início da minha faculdade. Eu tive a oportunidade de ingressar num projeto. Já, já vou falar sobre esse projeto. E aqui foram as minhas primeiras experiências em sala de aula. Eu comecei na escola estadual, aqui era o Abel Coelho. Até hoje, assim, guardo um carinho imenso por essa escola. Trabalhei dois anos lá nesse projeto. E tenho amigos, realmente, alunos que se tornaram meus amigos desde essa época. Pude vivenciar ali um pouquinho do que era ser professora, porque nessa época eu só tinha 17 anos. Então, veja só, eu sei que com 17 anos entrar numa sala de aula como professora. Isso é um choque, é uma experiência nova. Então, aqui foi o início do meu sonho, onde eu pude aprender muitas coisas. E, de fato, contribuiu bastante para a minha formação. E, aqui, deu tudo certo, né? Vamos ver. Olha lá, eu perdida no meio dos alunos, né? Então, eu me formei, ingressei no mestrado. E tive a oportunidade de atuar como professora substituta na Universidade Federal, lá na UFESA. Então, eu ingressei como professora substituta no curso de ICIT, dando aula de análise e expressão textual. Também tive a oportunidade de ministrar disciplinas no curso de letras, lá no campo de Caraúbas. Então, nós temos lá o curso de letras português, letras libras. Então, foi uma experiência muito rica para mim. E, de fato, a minha formação foi uma base para tudo isso, né? E aqui, realmente, deu tudo certo. Eu me sinto muito realizada hoje em dia. Ainda tenho um percurso muito grande a percorrer, né, gente? Não é só fazer uma faculdade, não é só fazer um mestrado. Tem muita coisa que a gente tem que pensar para que a nossa vida profissional vá se construindo, vá se consolidando. Mas, de fato, eu sou muito feliz. Tive essa oportunidade de atuar já no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Inclusive, também já ministrei palestras para professores. Então, me sinto muito contemplada de ter essas oportunidades, né, aqui aos meus 24 anos. E aí, para a gente começar, né, do que se trata esse curso? O curso de letras língua portuguesa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos que giram em torno desse curso de língua portuguesa. Mas, no geral, a primeira impressão que as pessoas têm é do que se trata de um curso de gramática. Não, então, só vou fazer língua portuguesa. Para fazer língua portuguesa, eu tenho que ser muito boa em gramática, tenho que dominar tudo, eu tenho que tirar mil na redação do Enem, né? Mas, na verdade, o curso de letras língua portuguesa, ele é muito amplo. A base dos nossos estudos é a linguagem. Então, na linguagem, a gente tem muita coisa envolvida. São aspectos orais, aspectos visuais, aspectos sociais, filosóficos, sociológicos. Então, tudo isso aí contribui. A base dos estudos são os estudos da linguagem. E aí, a gente vai ver que, para estudar a linguagem, há uma série de áreas, uma série de outros conteúdos que estão envolvidos ali. A gente estuda a parte de linguística, a parte também, aí tem a linguística de texto, a linguística aplicada, né? Temos também a parte de análise do discurso. Estudamos também aspectos que tratam da oralidade, aspectos que tratam também de multimodalidade, imagens, vídeos. Enfim, o curso abrange muito mais do que a gramática. Ele abrange áreas da linguagem focadas, principalmente, no estudo da língua portuguesa, das suas respectivas literaturas, né? Que, no caso, é a literatura brasileira, né? Para o curso de língua portuguesa. E também envolve ali, quando a gente está estudando, um pouco de literatura portuguesa, literatura africana. E também temos como base as artes, né? Que perpassam aí todo o nosso estudo, tá? A gente também estuda, pessoal, um pouquinho de língua inglesa, um pouquinho de língua espanhola, de língua latina, porque elas influenciam nos estudos da língua portuguesa também, tá? Tudo ok? Estou indo muito rápido. Qualquer coisa vocês falam, porque eu estou acompanhando o chat, tá? E aí, né, os estudantes de letras. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para vocês visualizarem. Como meus pais me veem. Como os meus amigos me veem, né? Meus pais me veem assim, uma pessoa extremamente intelectual, só que não, né? Aí, aqui, olha. Como meus amigos me veem, um dicionário ambulante, né? Esse é o estigma do professor de língua portuguesa ou do estudante de língua portuguesa. Tem que saber ali todo o dicionário decorado, toda a gramática. Se você não souber, sua faculdade não valeu de nada, né? Aí, aqui, como eu me vejo, né? Uma pessoa ali que depende a todo tempo de estar na faculdade perguntando a outros professores, consultando, indo atrás realmente, porque é um processo que exige muito do aluno, né? E como eu realmente sou liso, gente, porque a vida de estudante é assim. É dinheiro para livro, é dinheiro para xerox, é dinheiro para lanche, aí, às vezes, você tem que escolher, né? Se você lancha ou se você tira xerox. Faz parte. Depois dos dias de luta, vem os dias de glória, né? Passei duas horas para entender que isso é uma carteira. A pessoa comentou aqui, desculpa aí. Mas é realmente, é uma carteira vazia, olha. Faz parte, né? Olha essa outra aí, a pura realidade. Como pensava o curso de letras? Vou ampliar aqui para vocês verem. Adverbo, adjetivo, substantivo, sujeito, oração, verbo, né? Só gramática. Essa era a ideia que eu tinha também. Não, eu adoro ler, adoro escrever. Mas não gosto muito desse negócio de gramática. Será que eu vou me identificar com o curso? Mas tem tanta coisa além da gramática, como, por exemplo, língua, linguagem, souci, chomsky, latim, declinações, enfim. A gente vê que abrange muito mais do que o que a gente realmente pensa, né? Até a própria gramática. A gente tem concepções, assim, muito pré-estabelecidas do que a gramática. Aquelas regras, oração subordinada, substantivo, não sei o que dizer que lá. Os tipos de sujeito. Só que quando a gente começa a estudar gramática no curso de letras, a gente vê que a gramática não é tão exata quanto parece. Até na própria gramática tem ali reflexões envolvidas, tem variações. E tem também uma subjetividade. Bom, quais as áreas de pesquisa? O Eduardo perguntou aqui no chat quanto tempo dura o curso, né? Não falei ainda, Eduardo. Bom, o curso, ele dura quatro anos, certo? Em algumas universidades, pode durar cinco anos. Depende de como é estruturada a grade curricular, certo? E olha as áreas de pesquisa que a gente estuda aqui. Algumas delas, para vocês verem. A gente estuda sintaxe, literatura. A gente estuda palavra, filologia, fonética. A gente estuda morfologia, história. Inclusive, uma pessoa perguntou aqui, foi a Lei. É isso, Lei? Ela perguntou aqui, vocês estudam muito história? Então, a gente estuda um pouco de história do ensino de língua portuguesa. A gente estuda também histórias, histórias envolvendo a língua portuguesa em si. Quando a gente estuda as transformações passadas ali pela língua portuguesa, até chegar o que a gente entende hoje por língua portuguesa e nosso vocabulário e nossas regras e nossa gramática e tudo isso. E, dependendo da área que você escolha estudar, você pode ter um aprofundamento maior também na história. Eu, particularmente, estudo muito história, porque eu estudo análise do discurso. E aí, para que a gente faça análise do discurso, a gente precisa entender tudo o que está ali por trás daquelas construções. E a gente busca isso lá na história. Busca também na filosofia. Então, tem muito essa interdisciplinaridade aí também envolvida com a história, com a filosofia, com a sociologia, tá bom? Então, basicamente, as áreas de pesquisa principais, você vai ver ali a linguística. Aí, a linguística vai ter subdivisões. Isso se é uma linguística mais de texto, se é uma linguística aplicada. Então, você vai ter análise do discurso. Aí, a análise do discurso tem a vertente francesa, tem a vertente crítica também, que chamam, né? Nós vamos ter também estudos da fonética e da fonologia da língua. Nós vamos ter estudos que focam mais em descrever a língua. Outros que focam mais em analisar os processos sociais por trás dessa língua, né? Envolvidos ali. Então, são muitas áreas de pesquisa. E, claro, gente, a gente estuda no curso, nesses quatro anos, ou cinco, né? Dependendo do curso, de uma forma muito superficial, todas as áreas, um pouquinho de cada. E aí, o que é que você vai escolher? Aquela que você tem mais afinidade, mais interesse em se aprofundar, né? Eu, na minha graduação, eu me aprofundei muito na análise do discurso francesa. Mas, agora, no meu mestrado, eu já estou me aprofundando mais na parte de letramentos, que envolve ensino. Então, vai depender do que você se interessa, do que você realmente busca. Se você quer, de repente, englobar outros conhecimentos que você já tem, você também tem as possibilidades de articular, né? É tudo muito dinâmico dentro do curso. Você pode buscar os professores que tenham esse conhecimento para te auxiliar, né? De repente, se você precisa de um apoio maior de história, você pode buscar um professor de história para entrar em parceria com você, no seu trabalho. Enfim, são muitas possibilidades e cabe a você escolher a que você mais se identifica. Eu entrei no curso porque eu era muito apaixonada por literatura, né? E eu ainda sou muito apaixonada por literatura. Mas, eu não me identifiquei tanto com pesquisar sobre literatura, escrever sobre isso. Eu me identifiquei muito mais em fazer isso na área de linguística. E aí, outros colegas já preferiram se aprofundar na literatura. Então, vai depender muito do que você se identifica, do que você busca. A gente estuda um pouquinho de cada ao longo do curso, mas você vai escolher aquela que você vai se aprofundar. Ao final do curso, a gente precisa fazer um trabalho que, no curso de letras da UERD, no curso de letras da UFESA, é monografia, né? Não é TCC. TCC significa trabalho de conclusão de curso. Mas, um TCC pode ser qualquer tipo de trabalho, não necessariamente uma monografia. Tem cursos que aceitam artigos, como TCC, relatórios. Se for um curso de moda, pode aceitar um desfile, uma coleção, enfim. Depende muito. No curso de letras, geralmente, o que se pede é uma monografia. Que é uma pesquisa mais robusta sobre um determinado tema, que você vai escolher ali para se aprofundar. E aí, além disso, você pode produzir artigos, você pode produzir capítulos de livro. Vai depender muito de você, de você ir atrás, de você se interessar e botar para frente todas as ideias que estão ali na sua cabeça, com o apoio dos professores, é claro. E aqui eu trouxe alguns projetos para mostrar para vocês, que temos no curso de letras. O primeiro deles é o PIBID. O PIBID é um projeto da CAPES, certo? O CAPES é essa instituição que fomenta esses projetos. Então, nós temos o PIBID e a residência pedagógica. Eu participei do PIBID, fui bolsista por dois anos desse projeto. E foi um projeto que contribuiu muito para a minha docência. Ele é um programa de iniciação à docência. Ou seja, é para você aprender ali o que é ser um professor, o que um professor faz, como funciona uma escola, quais são os papéis ali envolvidos no ensino, como é que funciona todo esse sistema educacional. Então, foi a minha primeira experiência dentro da universidade e contribuiu bastante para que eu me tornasse a professora que eu sou hoje. Pude aprender muito, 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 muito. Na minha época de faculdade, só tínhamos o PIBID. A residência pedagógica é um projeto que surgiu depois, que segue a mesma ideia de preparação do aluno para que ele possa atuar como professor também. Os dois são projetos que têm bolsa, então há um processo seletivo para isso. Você se candidata, passa por todo o processo seletivo e vai atuar ali em escolas, sempre com a orientação dos professores daquela escola. Você não vai sozinho por conta própria, chega lá de qualquer jeito, certo? E aí nós temos também o PIBIC. PIBIC já é um programa do CNPq, não é da CAPES. Também envolve, tudo ali interligado. Mas ele é um programa fomentado geralmente pelo CNPq. E o PIBIC, ele é mais focado na iniciação científica. Ou seja, para quem realmente quer desenvolver ali sua parte de pesquisa, de escrever artigos, de desenvolver projetos científicos, pesquisas realmente. Ah, eu me identifico com literatura, quero fazer uma iniciação científica na área de literatura. Então você vai buscar o PIBIC para isso. Você vai ter ali também um processo seletivo com os professores que ofertam esses projetos em diferentes temáticas, diferentes abordagens. Então, geralmente as pessoas que não se identificam com a docência, elas preferem atuar no PIBIC. Mas vejam, o PIBIC também envolve pesquisa. Não é só você ir para a sala de aula. Você vai ter também uma parte de pesquisa ali. Eu desenvolvi muitos artigos quando eu estava no PIBIC. Pude apresentar em congressos, levei minhas experiências de sala de aula. Então, todas são válidas. E aí, se você tiver a oportunidade de participar, vai ser muito interessante para a sua formação. Essa é uma dica que eu dou. Muitas vezes as pessoas entram no curso e elas só se preocupam em cursar as disciplinas. Elas não se envolvem. Mas esse envolvimento, ele faz toda a diferença. Quando você entra nesses projetos, é um novo universo. E eles contribuem muito para o seu amadurecimento, como estudante e como pesquisador. E no caso, se você escolher ser professor, como professor também. Você vai ver que, numa faculdade, geralmente as pessoas que estão integradas nesses projetos, elas têm ali um desempenho bem melhor. Elas são mais autônomas. Elas têm menos dificuldade. Eles são muito importantes. Isso para qualquer curso que você for fazer, né? Não é só para o curso de letras, não. Eu falo muito para os meus alunos. Aproveitem todas as oportunidades que o curso, que a universidade te oferecer. Não deixe passar. O momento que você está na faculdade é para isso. Para você ir atrás de todas as oportunidades que você tiver. E aí, uma pergunta que eu acho que vocês pensam bastante. É difícil? Vou até beber minha água aqui para responder essa pergunta, né? Às vezes, assim, a gente já... A gente tem, assim, os dois lados da moeda, né? Tem as pessoas que dizem que... Tem um estigma, né? Além de que não é um curso de humanas, é mais fácil. Um curso de letras que é mais fácil, né? Mas, qualquer curso, ele vai ter, sim, a sua dificuldade. Ele vai ter áreas específicas que você não vai se sentir tão à vontade. Vai precisar estudar mais. Você vai precisar se dedicar mais a determinados conteúdos. Porque você sente mais dificuldade naquilo. E eu coloquei esse meme aqui, né? Para vocês... É um drama aí em torno disso. Porque, de fato, fazer uma faculdade exige muito da gente, né? Se você vai fazer uma faculdade, assim, de forma correta, se dedicando, além de todas as disciplinas, você vai sentir que você tem muitas leituras para fazer. Você tem muitas coisas para escrever. A minha experiência com a faculdade de letras é o seguinte. Eu já tinha uma boa base de leitura. Eu sempre gostei muito de ler livros da literatura brasileira, da literatura norte-americana, enfim. Então, vários livros que eu me deparei na faculdade, eu já tinha lido. Isso significa que eu não precisava ler de novo? Não. Eu precisei ler de novo com outro olhar. Com o olhar, agora, de pesquisadora. As pessoas que não leram aqueles livros sentiram mais dificuldade, porque elas precisaram ler, conhecer a obra, e aí também já adquirir ali o olhar de pesquisador. Então, se você tem interesse em cursar a faculdade de letras, a minha primeira dica para você é tenha uma boa base de leitura. Conserve o seu hábito de ler. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque leitura, gente, é o que não falta. Seja livros da literatura, seja livros da filosofia, da sociologia, as referências teóricas da área, você vai precisar ler muito. E se você não ler, você vai, assim, se enganar. Você pode até conseguir fazer uma prova, fazer um negócio ali, mas você vai se enganar, porque essas leituras, elas são necessárias para a sua formação. Para que você possa ser um professor ou um pesquisador da área com propriedade, para falar sobre isso. E, além dessa questão das leituras, você precisa escrever bastante. Não sei como é que funcionam as outras universidades, mas na UERN e na UFESA, que é onde eu tenho experiência, a maior parte das provas de letras, elas não são questões objetivas de você marcar. Elas são questões, não é nem subjetivas, são discursivas, para você realmente escrever, fazer uma análise, você usar suas referências teóricas, suas leituras, para embasar aquilo ali que você está falando. Então, são provas, avaliações, que vocês precisam escrever muito. E, se você tem essa dificuldade, você vai precisar correr atrás também. Não pode ter preguiça, não pode ter esse negócio, nem vou escrever um parágrafo, não. Minhas provas na faculdade de letras eram quatro, cinco páginas, feito e verso. E olha lá quando era mais. Então, é muita coisa, realmente, que a gente tem que fazer. Fora isso, tem seminário para apresentar, tem projeto que você tem que desenvolver, você tem que fazer pesquisa de campo, são várias coisas que, realmente, você tem que se dedicar. E é isso que torna o curso difícil. Deixa eu acompanhar aqui as perguntas do chat. Qual a maior dificuldade vivida no curso? Bom, para mim, eu tive bastante dificuldade com as disciplinas de fonética e fonologia. Eu tive bastante dificuldade, são muitas coisas ali que eram desconhecidas para mim. Então, eu tive que me dedicar muito mais para compreender, né? Para mim, assim, foi a parte mais difícil, acredito. Deixa eu ver aqui o que mais. Estou com vontade de fazer letras agora, disse o Arthur. Ai, que bom, Arthur. Fico feliz. Esse é o meu papel aqui, né? Fazer vocês terem vontade. Mas, claro, estou falando a verdade, não estou fantasiando nada, né? Existe o bacharel de letras português? Se sim, qual a diferença para a literatura? Para a licenciatura, desculpa, no mercado de trabalho também. Vou já falar sobre o mercado de trabalho. Mas a principal diferença é que o bacharel, ele não vai estudar ali as disciplinas relacionadas ao ensino, a parte pedagógica, a parte de educação. Já a licenciatura, a gente estuda, sim, bastante coisa de pedagogia, bastante coisa relacionada ao ensino e à educação. Essa é a principal diferença. Isso significa que uma pessoa que faz licenciatura, ela é menos pesquisadora do que uma pessoa que faz bacharel? Não, não significa. Uma pessoa que estuda licenciatura, ela tanto estuda a parte pedagógica como a parte de pesquisa. O bacharel, ele não estuda tanto a parte pedagógica. E aí é uma questão de escolha, realmente. Uma outra diferença, eu vou já falar sobre o mercado de trabalho, mas é que se você for fazer um concurso que exija licenciatura em língua portuguesa, se você tiver só o bacharelado, não vai funcionar. Senão vai atender aquele requisito que vai funcionar mesmo se você tiver só a licenciatura, certo? Falo já sobre o mercado de trabalho, tá bom? Como você decidiu que cursaria letras? Sempre quis ser docente na área. Eu falei um pouquinho disso no início, na abertura. De fato, eu falo a verdade para vocês, eu nunca sonhei em fazer letras, nunca sonhei em ser professora. Na verdade, eu era muito indecisa sobre o que eu queria fazer. E aí eu decidi ali, de última hora, na hora de me inscrever, o que é que eu queria, o que é que eu gostava, eu parei e pensei, o que é que eu gosto? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, então eu vou arriscar nisso, né? Eu vou arriscar no que eu gosto, eu não vou fazer direito só porque as pessoas acham que direito dá mais dinheiro, né? Eu não... Sim, eu fui na louca mesmo, podia dar muito errado, mas deu muito certo para mim e eu realmente não me arrependo da minha escolha. Eu costumo dizer que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Foi seguir realmente o que eu gostava. E a questão de ser professora veio com a faculdade. Eu sempre tive afinidade, sempre gostei de falar muito, assim, falar sobre o que eu gosto, de ensinar as pessoas, mas nunca pensei assim, ah, eu vou ser professora. Não, eu descobri que eu gostava muito de ser professora e investi nisso. Invisto até hoje. Ah, tem alguma outra área de letras que não seja lecionar? Tem sim, Vitória. Eu vou já explicar sobre isso, tá certo? Vamos lá. Chegou aí na nossa parte que vocês estão perguntando. Quais são as áreas de atuação profissional? O mercado de trabalho da área de letras, língua portuguesa, ele é muito amplo. Como eu falei para vocês, nós estudamos várias questões pertinentes à linguagem, não só à língua portuguesa, mas à linguagem como um todo. A parte de comunicação, de expressão, seja oralmente, seja por meio escrito. Nós estudamos muito as imagens, os vídeos também. Então, nós temos uma abrangência muito grande nas áreas de atuação profissional. Primeira delas, o ensino. E aí, para a questão do ensino, vai depender muito do que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um concurso para professor, eles vão exigir de você que você seja licenciado. Você tem a licenciatura. Mas se você for lecionar numa faculdade particular, a faculdade particular não necessariamente vai exigir uma licenciatura. Posso ser que eles abram para que você ensine lá, sendo bacharel, tendo o cursado bacharelado. Aí vai depender muito. Geralmente, quem especifica muito essa questão de literatura, ou de licenciatura, desculpa, são os concursos públicos. Ou processos seletivos, que exijam essa licenciatura. Mas para atuar em escola particular, em faculdade particular, geralmente eles abrem essa área para o bacharel também, tá bom? Qual a diferença? É que assim, se você cursar uma licenciatura, você vai estar melhor preparado. Não significa que você vai estar pronto, porque a gente só aprende a ser professor na prática, gente. Na faculdade, a gente vê várias coisas que nos ajudam, mas é a prática que vai ali, de fato, defendir a sua questão docente, né? E no bacharelado, você já não vai ver tantas disciplinas que possam te dar essa base do ensino e da educação. Então, possa ser que isso faça falta. Mas também não significa que uma pessoa que é bacharel, ela é menos capacitada do que uma pessoa que é licenciada para atuar profissionalmente, né? Isso vai ser muito relativo, tá bom? Outra área de atuação. Revisão textual. Você pode ser um revisor de texto. Você não só de TCC, certo, gente? Mas você pode trabalhar ali revisando livros, você pode trabalhar numa agência publicitária fazendo revisão de anúncios ou de vídeos ou de qualquer que seja o material que eles produzam na agência, enfim. E a revisão textual, ela não é só regras da ABNT, como várias pessoas pensam. É você pensar realmente em todos os elementos que fazem parte ali daquele texto que você pode aperfeiçoar. Além da revisão textual, temos também a área de produção textual. Você pode ser um pesquisador, você pode ser um escritor, você pode ser um escritor que escreva mais sobre coisas literárias ou você pode ser um escritor da área de linguística. Vai depender muito também de como você vai direcionar isso na sua prática. Eu trabalho muito com revisão textual, com produção textual, e eu gosto muito dessas áreas também, além do ensino. Você pode trabalhar também com comunicação. A gente tem uma base muito boa no curso de letras para você trabalhar com comunicação. Seja comunicação oral, seja comunicação escrita, seja em agências, seja também em editoras. É uma outra possibilidade. Editoração. É uma área também que engloba o nosso curso. E também a área de literatura. Veja só, você pode ser um crítico literário, você pode ser um avaliador, você pode ser um parecerista. Enfim, tem muitas possibilidades. Vai depender também de você. Você não pode também ficar esperando que essas coisas aconteçam. Você é quem vai definir a sua prática, você é quem vai definir para onde você quer ir, onde você quer chegar, e quais caminhos você vai utilizar para isso. Certo? José Augusto falou aqui. Amo letras, literatura, um chuchuzinho. Eu também. Sou suspeita para falar, mas concordo. Alan. Oi, Alan. Tudo bom? Qual o maior obstáculo que o profissional de letras enfrenta ou pode enfrentar durante a sua carreira? Boa. Na verdade, assim, qualquer profissional, seja ele de letras, ou de direito, ou de medicina, ou de seja lá qual for a profissão renomada que você queira encaixar nesta fala, né? Você vai ter um desafio muito grande de se inserir no mercado de trabalho. Falo isso até por experiência própria, né? Não é sempre que você vai ter oportunidades de ingressar num concurso público. Hoje em dia, principalmente, o mercado do concurso público está muito difícil, né? Por uma série de questões políticas, sociais, econômicas, enfim, que nós não vamos nos aprofundar aqui. Mas você vai ter que correr atrás. Você tem que fazer o seu nome, você tem que fazer a sua imagem, você tem que mostrar a sua relevância dentro daquela área e provar realmente o seu valor a todo tempo para que você seja valorizado, né? Esse é um grande desafio. Você conquistar, você ser valorizado pelo que você faz. E aí eu não vou dizer para vocês que existe uma fórmula mágica. Não existe. Se eu soubesse essa fórmula mágica, eu já estaria rica vendendo aí para todo mundo. Mas há diversas formas de você correr atrás disso, né? Karen perguntou, como é a área de pesquisa? Você pode fazer diversos tipos de pesquisa. Pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, pesquisas experimentais. Vai ter uma série de pesquisas que você pode fazer. Mas, basicamente, você vai estudar um determinado tema, uma determinada questão problemática por um período e você vai escrever sobre aquilo. Claro, não é porque é uma área de humanas que você não vai ter rigor científico. Você tem procedimentos metodológicos, você tem um rigor, você tem fundamentos teóricos, né? É uma série de coisas, certo? Temos os estágios. Vitória, muito bem. Em qual período você passou a estagiar? Bom, depende muito do curso, tá? Alguns cursos, eles colocam os estágios somente no final. Então, eu, por exemplo, fiz dois estágios no final do meu curso. Foi um estágio no ensino médio e um estágio no ensino fundamental. Estágio 1 e estágio 2. Se não me engano, foi ali por volta do sexto, sétimo período que eu fiz esses estágios, certo? Mas tem cursos que dividem. Por exemplo, na UFESA, nós temos, se eu não me engano, quatro práticas de estágio. Não necessariamente elas são todas para você dar aula, né? Algumas são somente para você observar. Aí a outra já é a parte prática de você assumir a sala de aula, né? Então, isso varia de acordo com a universidade, de acordo com a estruturação do curso, certo? Mas você tem o estágio do ensino fundamental e o estágio do ensino médio. Na graduação, você não tem contemplado ali aquela parte do estágio no ensino superior. Eu tive essa experiência do estágio no ensino superior no mestrado, né? Mas aí também vai depender do programa que você ingressar. E aí aqui, olha, pertinente ao que a gente estava discutindo, né? Eu vou conseguir ganhar dinheiro? Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro fazendo letras? Depende muito de você, depende muito das oportunidades que você agarrar. Se você ficar só esperando as coisas magicamente acontecerem, eu falo a verdade para vocês, vocês não vão ganhar dinheiro. Mas se você correr atrás, se você se desdobrar, se você for criativo, inovador, você vai sim conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir se sustentar e ter uma boa qualidade de vida. Mas isso varia bastante, gente. Não é você terminar o curso, pronto, estou rico. Vai depender muito de como você vai direcionar aquilo que você aprendeu na sua prática. E aí aqui, né? Vai fazer letras. Isso não dá dinheiro. O professor ganha mal. Tua prima fez medicina. Fatura afim dos outros. São coisas bem comuns, certo? Se vocês passarem na faculdade de letras, vocês correm o risco de ouvir isso. Tá? José Augusto perguntou, falta mercado para a área? Não falta, José. Tem mercado para todo mundo. Tem, apesar de a gente já ter muitas pessoas formadas na área, tem espaço para todo mundo, certo? Agora você precisa ser uma pessoa diferenciada. Você tem que mostrar para o mercado qual é o seu diferencial, qual é o seu valor e como você vai ali fazer a diferença e conquistar o seu espaço. o mercado que está mais difícil no momento, pessoal, é o mercado do concurso público. Está muito complicado essa questão do concurso. Nós estamos muito sem perspectiva, certo? Seja no ensino fundamental, médio ou superior, está bem complicado. mas existem várias possibilidades, como eu mostrei aqui anteriormente, no mercado privado, em escolas, em faculdades, ou ainda como autônomo, certo? Se a parte de revisão, de produção de texto, de editoração, ou de você buscar agências de publicidade, enfim, que você possa atuar. E aí, aqui, uma coisa assim para a gente finalizar. Após a conclusão do curso, o que fazer? Gente, primeiro, né, o memezinho aqui, quais são os seus planos para depois da faculdade? Olha, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria mesmo era de me formar. É a parte mais fácil, gente, a se formar, tá? Só alertando para vocês. É a parte mais fácil, se formar. O difícil vem depois que você se forma, né? No que é que você vai trabalhar? No que é que você vai fazer? Será que você vai fazer uma pós-graduação? Na área de letras, você tem várias possibilidades, você tem especializações. Você pode escolher, por exemplo, se você quer trabalhar como revisor de texto, você pode escolher fazer uma especialização na área de revisão de texto ou em outra área que você gostar mais. Você pode escolher fazer um mestrado. O mestrado, ele é um pouco mais complexo que a especialização. E também é uma ótima opção. No meu caso, eu escolhi fazer um mestrado em ensino, que é uma área que eu estou me aprofundando bastante. Mas eu também penso em fazer uma especialização na área de revisão de texto ou em outras áreas. E você tem também a possibilidade de fazer um doutorado e depois você fazer ali o pós-doutorado. Academicamente falando, você tem essas possibilidades de ascensão. Você tem programas aí de especialização, de mestrado, de doutorado, que você possa ingressar. E aí, profissionalmente falando, você vai ter que correr atrás. Não é fácil. Eu falo a verdade para vocês, mas também não é impossível. E se você conquistar o seu espaço, você não vai passar fome. Não é realmente uma profissão que ainda precisa ser muito valorizada se você escolher ser professor. Você vai enfrentar muitos desafios. Não vou aqui estar romantizando a profissão e dizer que, assim, são só maravilhas. Não são. Tem muitos desafios, muitas dificuldades, principalmente em relação ao que eu já falei de você ser valorizado. Mas você tem também o papel de contribuir, de ir atrás e não desistir e de conquistar o seu espaço. E aí não é impossível. é muito variado de pessoa para pessoa, né? Das oportunidades que você tem. Isso é fato. Mas é um curso que vale muito a pena. Como eu disse para vocês aqui no início, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Não faria diferente. Não me arrependo. E também não iria cursar letras em outro estado. Aqui no nosso Rio Grande do Norte, principalmente aqui em Mossoró e também lá em Caraúbas, nós temos cursos de letras muito bons. Muito bons mesmo. Aqui na UERN, nós temos a UERN Mossoró, né? Nós temos letras portuguesas, inglês, espanhol. Lá na UFESA Caraúbas, nós temos letras portuguesas, letras libras, letras inglês. Então, eu não buscaria fazer isso em outros lugares. Aqui, as faculdades de letras são muito bem elaboradas, bem construídas. Temos profissionais muito bem capacitados que dão conta de uma formação de excelência, de qualidade. Mas se você desejar sair do estado ou até mesmo sair daqui da nossa região, né? Buscar a capital, Natal. Na UFRN também tem um curso de letras e também é bom, certo? Bem avaliado. Você buscar outras possibilidades, tem a UFC, tem a US, enfim, tem várias universidades, vai depender de você também, né? Do que é que você quer. E aí, deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, oi, Jonas. O Jonas está presente aqui na live, né? Pulsando letras, eu posso corrigir as redações do Enem? Querem ser uma pergunta bem legal. Pode sim, só que como é que acontece? Se você quiser ser um corretor oficial do Enem, você precisa se cadastrar, tem um processo seletivo para isso, você precisa se cadastrar para ser corretor. e aí você passa por um curso de formação e você vai atuar, certo? Só que é bem secreto isso, é bem sigiloso. Por exemplo, se eu fosse corretora oficial do Enem, eu não poderia estar expondo isso para vocês aqui, que eu sou corretora, né? Porque quebraria esse sigilo. Então, é algo que você pode, sim, fazer parte, né? Mas aí você vai ter que ir atrás porque é um processo seletivo mais específico para isso, tá? Só que assim, você não quer ser corretor oficial, você só quer corrigir o Enem para ajudar pessoas que querem fazer o Enem. Então, você pode também trabalhar em cursinhos ou ser autônoma nesse processo de correção. Eu não trabalho atualmente com correção do Enem. Eu estou trabalhando mais ministrando aulas em cursinhos, né? Mas eu tenho colegas que trabalham hoje só corrigindo redação do Enem, tá? Então, tem essa possibilidade. E aí, gente, para a gente encerrar, são 6h20, eu trouxe só um poemazinho, né? A pessoa de letras sempre tem que trazer um poema só para vocês conhecerem um pouquinho esse poema do Drummond. Ele traz para a gente um pouquinho sobre a palavra, sobre a poesia, né? E diz assim, Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. A calma e frescura na superfície intata. Eilos sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consome com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-lo. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. E só para a gente refletir um pouquinho. Tem que ter uma inspiração poética, né? E essa reflexão, ela pode ser ali inclusive levada para esse momento que vocês estão vivendo de escolher um curso. De você ter calma, você conviver com suas angústias, com suas reflexões, com suas inquietudes, suas indagações. E não se desesperar por isso. Você acatar todos esses conflitos e você lidar com eles da melhor forma possível. E aí penetra surdamente no reino das palavras. E aí é muito bacana essa poesia. Drummond é um dos meus autores favoritos da literatura. E aí, meu muito obrigada. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, frpoly. Eu estou com um projeto atualmente que é o Aqualinguagens. É um estúdio acadêmico de linguagens que eu estou montando. E se vocês quiserem acompanhar lá o perfil, ainda está em construção mas eu pretendo ali exercer um trabalho de mentoria, consultoria, revisão textual. Vou oferecer cursos online também. Então, é uma outra possibilidade também da nossa área de letras. Essa questão de você desenvolver um trabalho autônomo. Certo? Nós ainda temos um tempinho para perguntas. Eu consegui acompanhar aqui o que vocês estavam falando. então acredito que todas as perguntas que vocês colocaram eu já respondi mas estou aberta aqui para se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Obrigada pela participação dos meus amigos que estão aqui. Amigo bom é o que apoia. Viu, pessoal? Pedro, Alan, Janisson, aqui Grazi, no perfil da Last Maze. Inclusive, sigam lá o canal da Last Maze no YouTube. É uma banda aqui do nosso Arô Autoral. Eles produzem música, muito legal. Então, gente, se vocês não têm mais perguntas, vamos ver só aqui. Temos quantos minutinhos? Administração. seis minutinhos. O pessoal aí da organização quer falar alguma coisa? Bom, seria mais a palavra final que é te agradecer, né? A disponibilidade que vocês teve com a gente foi algo muito incrível. Sempre vocês prestam bastante o grupo em si. Então, foi mais questão de agradecer e muito obrigado pela palestra. Foi algo incrível, realmente. E creio que tirou bastante dúvida do pessoal. O pessoal gostou bastante da interação aqui no chat. Então, meu muito obrigado e um muito obrigado de todos. Então, gente, muito obrigado a vocês também, a toda a organização novamente, a todo mundo que assistiu, que tirou um tempinho. espero que realmente vocês gostem do curso tanto quanto eu gosto e que eu possa ter esclarecido para vocês, assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, né? Eu sei que vocês estão vivendo, desculpa, até por essa palavra, né? Esclarecida, uma coisa que está tão comum da gente usar no dia a dia, mas eu estou refletindo muito ultimamente sobre palavras que a gente utiliza corriqueiramente, mas que elas têm algumas conotações racistas, né? E esclarecida é uma delas. Então, é até uma coisa que a gente estuda também em língua portuguesa, né? A entender o valor semântico das palavras e todos os processos históricos que estão envolvidos nisso. Então, vamos mudar aqui para essa palavra para... Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Qualquer ponto que tenha ficado em aberto, vocês podem entrar em contato comigo aí no meu Instagram, podem falar comigo, que eu respondo, tento ajudar. Espero que realmente vocês façam uma escolha que vocês se identifiquem, mas também não fiquem angustiados, porque se você não se identificar, você sempre pode tentar de novo e fazer um outro curso, uma outra escolha. Tá bom? Muito obrigada por toda a atenção de vocês, toda a interação. Eu amei estar aqui. amei mesmo. Então, espero estar aqui de novo na próxima Mostra de Profissões. Tá bom? Um beijo. Tchau. Até a próxima. É isso, pessoal. Vamos agora para o nosso intervalinho de 15 minutos. E próximo curso e último será... Tchau. 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 Tchau.